Para isso, por favor, venha a receber a Ruth. Por favor. Obrigada, gente. Boa noite. Para quem não me conhece, meu nome é Ruth. Obrigado, Ruth. Ele me falou agora, eu não tenho nada a preparar, eu só vou contar um pouquinho da minha história. Maria, e você desculpe se eu me faço um tempo, porque eu falo muito. Ele diz que eu falo muito, eu não falo muito. Então, foi engraçado na forma que eu entrei nesse negócio. Porque ninguém foi na minha casa para mostrar o negócio, para mostrar o prato. Eu entrei por causa de uma necessidade que meu pai tinha. E eu tinha ouvido falar dos produtos, dos multivitaminas que tem. Aí, então, meu marido, ele já tinha falado com o José. Eu conheço ele por José, né? Mas ele nunca gostou do negócio, ele também não liguei, não liguei nada. Mas eu queria os produtos. Então, eu falei, qual é o nome daquele lado do seu amigo? Aí, ele falou de quem? Daquele lado da água. Eu preciso, eu preciso, os produtos, né? Aí, ele me passou e tal. E ele não tinha mais nenhum número dele. Ele não tinha nenhum número dele, ele tinha pagado o número. Aí, eu procurei no Face, mandei uma solicita para ele. Ele demorou para atender, eu queria ir lá rápido. E ele demorou para atender. Aí, quando ele me atendeu, aí, ele me mandou o WhatsApp. Aí, combinei para ele, combinei com ele para ir na minha casa. Aí, ele que falou, eu queria o produto. Ele falou, eu vou pôr na tua casa. Tá, tudo bem. Eu falei, tudo bem. E eu já tinha conhecido um pouco da Multinível. E eu sei que essas pessoas é tipo muito, né? Aí, então, ele foi. Aí, ele falou, me mostrou os produtos, me deu. Aí, ele falou, tem um kit assim. Se você quiser comprar, sai mais em conta para você. E, senão, você vai pagar mais caro, né? Aí, então, tá bom. Vou comprar o kit, comprei o kit. Todo, me cadastrei. Até na convenção, ele me convidou. Eu não quis ir. Porque eu falei, não, eu vou lá. Aí, depois, eu comecei a escutar os áudios. Tipo, que eu escuto muito do José Bobadinho. E essas duas semanas atrás, que eu caí, como funciona. Queria lhe falar. Queria lhe falar. Eu me peguei uma maconhada. Queria lhe falar. Eu me peguei uma maconhada com os áudios, comecei a ler um livro, todas essas coisas. E eu percebi uma coisa, que quem não se conecta no sistema educativo, nunca entende o negócio. Nossa, é verdade. Nunca entende. Opa. Porque eu, eu venho de uma família que sempre estuda. Na minha família, todo mundo estuda. Todo mundo estuda. E eu nunca na minha vida tinha escutado a palavra que eu estou escutando agora. Entendeu? Eu me estou viciando no sistema. E agora está sendo mais fácil para mim falar mais com as pessoas. Eu vou lhe falar e falo e as palavras saem sozinha. E eu não tenho mais medo. Opa. Opa. Opa.